Pronto, bom pessoal, muito bom dia para todos vocês, muito boa tarde, depende de quem almoçou e de quem almoço ainda, né? Muito obrigado pela presença de todos, estamos começando aqui mais um webinar da Toradex, que é o webinar sobre, explorando um pouco mais sobre nossa plataforma Toradex. Eu sou o Fábio, eu sou engenheiro de vendas técnicas aqui da Toradex, eu vou começar a apresentar aqui o webinar para vocês, tá? E, bom, só lembrando um pouco, passando um recado para vocês, o webinar vai estar gravado e ele está sendo gravado e ele vai ser publicado daqui a uma semana no nosso canal, no nosso principal site da Toradex, tá? E caso vocês tenham algumas perguntas, nós vamos ter uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas no final e também vocês podem ir colocando as perguntas de vocês no bate-papo que fica aí no canto direito da tela de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Agradeço de novo a presença de vocês, eu, como eu disse, sou engenheiro de vendas aqui e quem vai estar apresentando com a gente a parte técnica é nosso engenheiro, o Felipe Moura, nosso grande Fefe aí, que a gente costuma apelidar ele, tá? E, bom, começando um pouco, explicando para vocês, para ter uma visão geral aí do que é a Toradex, né? Quem nós somos. Então, a Toradex, nós trabalhamos juntos com nossos clientes para colocar soluções, colocar mais soluções de mercado e construir, ajudar a construir projetos na área de sistemas embarcados. Então, a gente faz isso de uma maneira, criando aí, colocando níveis de abstração, né? Tanto de hardware, quanto da parte de software e a parte de aplicação. Então, assim, a parte de hardware é o nível de abstração que nós fazemos, a parte de software é onde a gente vai trabalhar bastante hoje aqui no web, tá? Eu vou passar um pouco sobre uma visão geral para vocês, principalmente dessa parte aí de hardware, né? Para ter um know-how antes também. Então, vamos lá. Nossa história, a Toradex, ela começou em 2003, então ela começou lá na Suíça, né? E nós temos escritórios ao redor do mundo, inclusive um deles é aqui no Brasil, que fica na cidade de Valinhos, é uma cidade do lado aqui de Campinas, tá? Então, a gente tem toda essa parte também de suporte interno, temos a parte de vendas técnicas, temos uma parte também de pesquisa e desenvolvimento. E a Toradex, ela sempre foi desenvolvendo bastante nessa parte de tecnologia, sempre focando bastante para ajudar nessa parte de upgrade, porque é muito rápida, né? Essa evolução hoje em dia. Então, a gente sempre ajuda bastante a auxiliar com isso, então a gente tem que estar se atualizando muito nessa parte também. Nós focamos muito no começo, a parte de hardware mesmo, de processamento, e atualmente a gente começou com essa parte também de software, de implementar a parte de sistema operacional. Então, isso a gente vai abordar bastante hoje, né? Então, a gente tem que estar evoluindo bastante aí conforme o tempo passa, né? Então, os nossos principais mercados hoje em dia, nessas soluções, eles têm uma vastidão, é bem vasto, na verdade, né? Então, você pode atuar, quem atua no ramo de eletrônica sabe que, putz, você consegue atuar em automação industrial, na parte médica, na parte de transporte, então é bem vasto mesmo. Então, é um dos casos aí que a gente sempre gosta de comentar, porque a gente auxiliou nesses últimos dois anos, porque a pandemia, quando tem período difícil para todos, né? Nós auxiliamos aí no fornecimento também, colocar um protótipo, colocar esse projeto para frente de respiradores pulmonares. Então, a gente conseguiu ajudar nessa, nesse momento aí, nessa situação que o Brasil passou, né? Ultimamente, que o mundo inteiro passou, na verdade, né? Então, são algumas, alguns dos nossos mercados aí que a gente consegue atuar. E a Toradex, né? O que a gente coloca como, assim, um ponto principal da Toradex? A gente sempre coloca que é uma solução de nível industrial. E a gente corta o nível de abstração ali, coloca, facilita esse nível de abstração para o nosso cliente, para colocar o produto mais rápido para o mercado. Então, isso você consegue colocar, fazer de uma maneira mais rápida, um produto robusto de qualidade e com segurança para o mercado, para você atuar em ambientes, às vezes, muito agressivos, né? Por exemplo, que tenha, precisa de um controle de qualidade mais refinado. Por exemplo, o que eu falo é de teste de vibração, teste de temperatura, você conseguir trabalhar um produto ali, trabalhando 24 horas por dia durante 7 dias ali, o tempo todo, né? Então, com todas as certificações aí para garantir isso no produto final, né? E, bom, eu falei muito que nós temos essas soluções aí, né? Então, são camadas aí, níveis. Então, falando um pouco mais do nível de hardware, no ponto de hardware, o que nós fornecemos em um nível de hardware. Então, nós projetamos esses sistemas em módulos, que você tem ali um processador, como você pode ver aí na tela, você tem um processador no módulo, que ele vai externalizar alguns periféricos. Então, você vai conseguir rodar a sua aplicação, conseguir rodar o seu sistema operacional, a sua aplicação nesse processador e externalizar para o mundo afora. Então, pegar, coletar dados através de canais aí multiperiféricos, né? De multimídia ou então de protocolos de comunicação. Por exemplo, USB, SPR, I2C e, bom, vários protocolos, né? Então, você consegue pegar ali e coletar alguns dados, por exemplo, de uma, de um, vou colocar um exemplificar, colocar dados no respirador pulmonar numa tela HDMI. Então, você consegue colocar isso, fazer toda a programação ali através do microprocessador que tem ali dentro. E isso é o nosso nível de hardware. Esse módulo, ele vai inserindo numa placa base, como vocês podem ver na futura. E essa placa base, ela vai externalizar fisicamente, né? Esse protocolo. Porque no processador, ele vai externalizar através desse, parece um pente de memória aí, que vocês estão vendo, né? Então, ele, na placa base, ela acaba externalizando para o mundo afora. Então, ela vai ter esses periféricos físicos mesmo, né? De SPR, internet, como vocês estão vendo. Então, ele acaba tendo um pouco mais de, entrar, de externalizar para o mundo afora. E isso vai ter depois o sistema operacional, as BSPs, a parte de controlador remoto, de você conseguir ter uma atualização remota também do seu sistema, né? Então, esse é o nosso produto em geral. E, bom, o nosso produto, ele varia em três famílias. A Pales, a Colibria e a Virgin. Essas são as três famílias de módulos que nós temos hoje, né? Então, cada família, ela vai ter um propósito ali. E, bom, a família Pales, ela vai ter um propósito mais de multimídia, de você ter uma interface gráfica mais robusta, uma interface gráfica rodando com poder de processamento maior. A família Colibria, ela é uma família um pouco mais genérica, então, você consegue ter mais periféricos ali nela, você tem uma versatilidade muito grande nela. E a família Virgin é uma família mais otimizada. Então, você tem um alto poder de processamento e ela é a nossa família mais nova. Então, tem até uma tecnologia interessante nela, que eu gosto bastante de falar, como engenheiro eletrônico, que é a NPU, é uma no Processing Unit. Então, você consegue rodar toda a parte de redes neurais separado nesse processador. Então, é uma tecnologia que nem eu disse, a gente sempre vai tentando, a gente sempre vai colocando essa, ajustando a tecnologia conforme o tempo vai passando, né? Porque a eletrônica não varia muito. E essa NPU é hoje o que tem, putz, demais, alto level hoje em dia, né? Então, bom, é bem legal. Nosso portfólio, ele varia bastante. Então, são várias opções que você consegue ter. Você tem opções tanto na família Pales, muitas opções de processamento, na família Colibri, na família Virgin. E, bom, se você já entrou no site da Toradex, você, às vezes, ficou um pouco indeciso no que usar, no que utilizar, qual processador vai ser melhor, qual característica você precisa ali para o seu projeto. E eu vou ficar bem feliz de atender vocês, que eu sou engenheiro de vendas técnicas responsável pelo Brasil, América Latina. Então, eu vou ficar bem feliz de ajudar vocês e encontrar uma solução junto com vocês para encaixar no projeto, né? Então, isso é o porquê eu estou na Toradex hoje em dia. Bom, falando um pouco mais dessa camada de abstração aí, que é a partir de hardware, a placa base, nós temos nossas placas base de prateleira também. Então, você tem placa base aí para desenvolvimento. Então, você consegue fazer toda a prototipagem do seu projeto, colocar o seu módulo ali, fazer todo o protótipo do seu projeto nessa placa base de desenvolvimento. O que está na tela é a Virgin Development Board. Ela vai se analisar muitos periféricos do módulo, na verdade, todos os periféricos do módulo, ela vai se analisar e você consegue projetar a partir daí. E nós temos as placas base de volume. As placas base de volume, elas são um pouco mais otimizadas e elas saem alguns periféricos, né? Para você utilizar só o que você vai precisar mesmo. Porque esse é o intuito da eletrônica embarcada, né? Dos sistemas embarcados hoje em dia. E em muitos casos, os nossos clientes, eles projetam a placa base. E sabendo disso, como a gente tem um viés muito DevOps, né? Essa coisa do open source e tudo mais, nós fornecemos todos os designs de referência lá nessas placas base. Para ser muito mais fácil, muito mais rápido para o mercado e o desenvolvimento disso. E colocar... E tem manuais ali para facilitar essa prototipagem. Também dá o suporte para colocar isso em projeto, né? Para rodar. E, bom, é isso. Esses canais de suporte que eu comentei, nós temos tanto suporte técnico com os engenheiros, inclusive o Felipe que trabalha com a gente, o que ele vai apresentar. Ele é um engenheiro de suporte, ele trabalha com o P&D também. E ele dá... E nós temos o time aqui local, né? O que ajuda muito nessa questão cultural, nessa questão que você não tem a barreira, às vezes, da língua, a questão cultural de você entrar em contato. Passar a mão no telefone fica mais fácil, né? O brasileiro, a gente gosta disso, né? Então, temos esse suporte. Temos suporte também através do nosso site do Developer, que é um site que nós publicamos vários artigos, nós publicamos os artigos para ajudar a colocar... a tirar dúvidas mais rápidas, né? E também tem o pessoal da comunidade, que eles colocam perguntas abertas ao público e essas perguntas ficam abertas ali e facilitam essa dinâmica, né? De você ter alguma dúvida, às vezes pode ser a dúvida do outro, estar ali aberto para todo mundo. E tanto quanto os webinars. Isso que a gente está apresentando facilita bastante para começar o projeto, né? O nosso onboarding também, porque quando o cliente compra o primeiro módulo, a gente sempre marca uma primeira reunião para desmistificar um pouco o produto logo de cara. Então, fazer essa reunião e apresentar todos esses canais e colocar os webinars ali um pouco melhor para... para colocar os primeiros passos para um projeto, né? E, bom, falei muito da parte de hardware, né? Eu, inclusive, eu gosto bastante de falar de hardware. É até complicado isso. E falando um pouco mais de software, a outra camada da distração ali, que os projetos, né? Então, você tem uma parte de hardware e nesse processador você coloca um sistema operacional e depois você roda a sua aplicação. Então, como era feita essa parte de sistema operacional? Antes, você fazia através do... Construir uma distro, essa própria distribuição Linux, através do App Project, né? Que é uma ferramenta para isso. Ou então você usava o INCE, ou você utilizava o Android. Hoje, nós temos o Traz1 Core. Então, o Traz1 Core, ele veio como uma solução aí já de sistema operacional, de uma distribuição Linux já pronta, baseada em container, né? No Docker. E que ela já está pronta para uso. Então, você não precisa ficar se preocupando com essas duas camadas de administração. Tanto com hardware, quanto com software. Nós já fornecemos. Aí você acaba se preocupando simplesmente com a parte de aplicação, e trabalhando nela, que é o importante, né? Colocando mais rápido para o mercado isso. Então, e além dessa parte do sistema operacional Traz1 Core, tem toda uma parte de serviço, que é a parte do Toraz, que é o monitoramento remoto, a parte de atualização de frota e tudo mais. Eu não vou ficar falando muito disso, porque o Felipe vai falar bastante disso agora no Web, né? Desse é o propósito, né? E, bom, nós sempre estamos focados nessa parte de DevOps. Então, você ter esse controle do seu projeto, de você conseguir gerenciar esse projeto de uma maneira bem sólida e robusta ali, com vários fatores para você conseguir analisar o que está acontecendo nisso. E também a parte de open source, como eu tinha falado, né? Então, essa parte de open source, a gente coloca bastante... A gente coloca bastante em prioridade na Toradex, porque todo mundo veia, né? A gente tem essa cultura meio brasileira, a gente sempre está voltado a fazer isso. Então, a gente gosta de exaltar essa parte da Toradex, que é bem legal também. Se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um projeto com a Toradex, já viram isso, falando com nossos engenheiros e com o pessoal aqui também, tá? E, bom, indo para... Exemplificando aqui com uma imagem que acho que fala bastante. A partir do hardware que eu falei, nós entramos aí com nossos módulos, aqui tem os processadores, eles externalizam os periféricos. O hardware, ele vai tanto nos módulos quanto nos hardwares. Eu acabei me colocando... Desculpa, quando... Tanto nos módulos quanto nas placas base. Eu não coloquei as placas base aqui, porque elas podem ser projetadas também pelos nossos clientes, ou então podem ser fornecidas pelas nossas placas base de volume. E depois vem a camada de abstração do Trison Core, que é a parte de distribuição Linux. E depois disso, vem a parte de serviços, a parte do UTA, que fica junto com a parte da aplicação do nosso cliente. Então, essa é toda a estrutura que a Toradex pernece para desenvolver, para dar um... Ou desenvolver um produto novo na área de sistemas embarcados, ou então dar um upgrade nessa área de sistemas embarcados com um produto já resistente. Então, com isso, espero que eu tenha conseguido passar uma visão geral aí para vocês, porque a gente cabe bastante o que é a Toradex em si. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu vou colocar uma pergunta na tela agora. Sobre qual sistema operacional vocês usam hoje em dia? O que vocês utilizam? Qual é o... O que vocês estão usando hoje, né? Deixa eu ver se já está na tela. Vamos dar um tempo aí, alguns minutinhos para responder. Ah, legal, pessoal. Ah, aqui. Estou vendo que... Bom, tem um empate entre a própria distribuição Linux, o pessoal usa o INCE e também usa um Linux mais já pronto, né? Deixa eu compartilhar aqui. Perfeito, gente. Acho que não apareceu mais... Aqui foi. Bom, legal, bom saber. Legal que vocês já usam algumas distribuições, até principalmente Linux, e isso vai facilitar bastante. Acho que vai ser bem legal agora, até por essa... Quebrar um pouco alguns paradigmas, né? E apresentar o que é a Toradex em si, e o que é a Toradexampora. Então, bom, obrigado, pessoal, mais uma vez, pelo tempo de vocês. E, bom, vamos lá. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe, e para ele começar para a parte mais importante, né? O que é a Toradexampora aí, o que é a Toradexampora em si inteira. Bom, vamos lá, Felipe. Felipe, o que você me disse? Vou passar aqui para você. Perfeito, pessoal. Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês. Agradeço também a presença de vocês aqui no webinar. Eu sou o Felipe, sou engenheiro da Toradex, trabalhei no time de suporte aqui. Atualmente estou no time de pesquisa de desenvolvimento. E eu espero que com esse webinar vocês tenham uma noção um pouco melhor sobre o que é o Toraison, né? O que é o ecossistema Toraison, e como ele pode te ajudar a facilitar os movimentos do seu projeto de sistema embarcado. Então, eu coloquei aqui nesse próximo slide uma tabelinha comparando o Toraison e o Yocto. Como o Fábio bem disse, o Yocto é uma ferramenta para você gerar a sua própria distribuição baseada em Linux. E essa, então, tabelinha é bem legal para a gente comparar essas duas plataformas. O Toraison, então, a gente diz que ele é ready to be used, ou seja, ele está pronto. A imagem, o sistema operacional está pronto, é só você instalar na plaquinha, não tem complicação nenhuma na instalação. Enquanto no Yocto, fica a cargo do desenvolvedor fazer toda a geração da imagem, com as aplicações que ele deseja. E, enfim, a gente sabe que o Yocto também é uma ferramenta muito fácil, né? Ele tem uma curva de aprendizado ali, uma série complicadinha, né? E, bom, o outro ponto que eu coloco é justamente uma consequência do primeiro ponto que, como o Toraison, então, ele já está pronto, a distribuição está pronta, você consegue, então, focar no desenvolvimento da sua aplicação, né? Que é, de fato, a parte mais importante de um projeto. Enquanto no Yocto, né? Você precisa fazer toda a customização da sua imagem para, então, depois fazer a customização da sua aplicação, do desenvolvimento da sua aplicação. Então, isso também acaba levando mais tempo em relação ao Toraison. Bom, outro aspecto que eu coloco também no Toraison é que ele já tem um suporte integrado de containers, um suporte padrão ao ambiente de containers do Docker. Se você opta pelo Yocto, é sua responsabilidade, a responsabilidade do desenvolvedor fazer esse suporte do Docker na sua imagem, né? Você vai ter que configurar a sua receita, adicionando uma camada do Docker para poder usar o Docker no seu SEO, na sua distro. No Toraison, ele já tem aspectos de segurança a nível de SEO totalmente implementados, enquanto no Yocto, mais uma vez, né? Cabe ao desenvolvedor fazer toda essa configuração, toda essa instalação. E no Toraison também já tem um serviço de OTA implementado, né? Então, se você pretende fazer atualizações remotas para o seu dispositivo, no Toraison isso já está implementado, enquanto no Yocto também, mais uma vez, fica a cargo do desenvolvedor. E, para ser bem sincero, né? É até uma comparação um pouco injusta, né? Coitado do Yocto, porque o Yocto, então, é uma ferramenta para gerar uma distro, só que o Toraison, ele é muito mais do que apenas uma distribuição Linux. O Toraison, a gente disse que ele é um ecossistema que vai ajudar no desenvolvimento do seu projeto de cima embarcado. Ele reúne várias ferramentas que vai facilitar o seu projeto. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar todos os componentes do Toraison e isso vai ficar mais claro para vocês. Mas, antes de irmos para o próximo slide, eu queria colocar uma perguntinha para vocês sobre como está a familiaridade de vocês com o conceito de containers lá do Docker. Vou dar alguns minutinhos para vocês responderem. Legal, eu vejo aqui, então, ó, o pessoal, bastante gente até que está usando no trabalho atual, mas, ainda assim, a imensa maioria, né? Nunca utilizou, mas tem ali uma noção sobre o Docker. Bacana, bacana. Beleza, hein? Vou voltar aqui no meu slide. Então, beleza. Esse daqui é uma imagem muito legal que vai mostrar todo o ciclo do desenvolvimento de um projeto no Toraison. Então, a gente tem aqui o desenvolvedor aqui no lado esquerdo, construindo a sua aplicação, utilizando os conceitos de Docker. Tudo isso é sobre a distribuição do Toraison, que é o Toraison Core. Esse é o nome da distribuição. E percebam que, nessa imagem, o desenvolvedor está desenvolvendo a aplicação dele numa IDE. E o Toraison, ele justamente tem um recurso que vai ajudar a programação da sua aplicação. O Toraison, ele tem uma extensão própria, né? A Torabex criou uma extensão própria para o Visual Studio Code, ou o mais conhecido, né? O VS Code. E pela imagem, então, o desenvolvedor, ele desenvolve a aplicação e, posteriormente, ele vai colocar, né? Em algum momento, para campo, né? Para fazer... A aplicação vai estar em produção. E, estando em produção, o Toraison, ele também tem uma ferramenta que vai ajudar na manutenção do seu projeto, né? O Toraison OTA, ele é uma plataforma que você consegue fazer atualizações remotas para os seus dispositivos. Inclusive, os dispositivos podem até ser organizados em frotas. E também, pela essa plataforma, você consegue fazer o monitoramento dos seus dispositivos. Eu vou mostrar isso na parte red-zone aqui do webinar, mas já tem alguns dados, algumas métricas que já são disponibilizadas por padrão na plataforma. Então, temperatura, consumo de CPU, você já consegue monitorar os seus dispositivos ali pela plataforma. Então, você consegue coletar esses dados, né? E esses dados chegam, então, ali para a pessoa do Monitor and Control. E, a partir desses dados, então, ela fornece esse feedback para o developer, fechando, então, o ciclo DevOps, né? O ciclo ali da integração contínua. Perfeito? Bom, antes de, então, eu seguir para os slides referentes aos componentes do Torizon, eu queria colocar mais uma perguntinha para vocês, né? Eu queria saber da parte de vocês, qual que é a etapa mais difícil, mais trabalhosa no desenvolvimento de projetos vínculos embarcados? Vou dar alguns segundinhos também para vocês. Olha só, 100%, todo mundo achou a atualização remota a parte mais difícil. Realmente, eu vou ter que concordar. Legal. Essa pergunta que eu coloco, ela é muito interessante, porque todas as respostas que eu coloquei, todas as opções, o Torizon, ele consegue te ajudar, ele consegue facilitar esses aspectos para você. Então, aqui no slide, o primeiro componente que eu coloco, que é, inclusive, o componente principal do Torizon, é o Torizon Core, que é justamente o sistema operacional do Torizon, que é baseado em Linux, e já é bastante otimizado para aplicações embarcadas. É importante comentar que o Torizon Core, ele tem uma arquitetura baseada em containers. Eu vejo que o pessoal aqui já tem uma noção sobre containers pela pesquisa, mas acho que vale bastante eu comentar um pouquinho sobre o que são esses containers do Docker. Bom, o container, de uma forma bastante simplificada, você pode pensar como se fosse uma caixinha, que você vai colocar ali a sua aplicação e todas as dependências que são necessárias para a sua aplicação rodar. E, além das dependências, você vai falar ali exatamente qual é a versão de cada dependência que a sua aplicação vai precisar para rodar normalmente. Isso é muito interessante, porque ela resolve um programa bastante engraçado. Quando você, por exemplo, programa ali uma aplicação, programa um software, e, beleza, você roda a sua máquina, anda rolando como esperado, aí você vira ali para o seu colega de trabalho e fala, olha, você pode testar aqui a minha aplicação? Aí você manda para ele, ele pega ali do GitHub, por exemplo, aí ele tenta rodar a aplicação e, sei lá, o programa cracha, dá algum erro de dependência, dá algum tipo de problema. E aí que vem aquela famosa frase que você pode falar, ah, mas na minha máquina roda, né? A minha máquina roda normalmente. Brincadeiras à parte, mas o Docker, os containers Docker, ele vem para a solucionar justamente isso. Porque, ao invés de eu mandar só a minha aplicação para o meu colega, eu vou mandar a minha aplicação e com todas as dependências da minha aplicação, com todas as exatas versões, né? que as minhas dependências precisam para rodar normalmente. Então, a grosso modo, na verdade, o meu colega vai rodar como se fosse aquela caixinha, né? Com a aplicação e as dependências. E aí, na máquina dele, vai rodar normalmente. E justamente porque está bem definido tudo o que precisa para a minha aplicação funcionar de forma satisfatória. Um outro aspecto muito importante também do Torazon Core é que ele é open source. Então, se você tiver curiosidade, o código é aberto e você pode consultar. Legal? Vamos para o próximo componente? Então, vamos falar, então, de Toradex Easy Installer. Na verdade, Toradex Installer, ele não é um componente exclusivo do Torazon. Então, vou explicar o porquê. Mas antes, né? Toradex Installer, ou carinhosamente apelidado de Tese, ele é uma ferramenta, né? Para uma interface gráfica, vai facilitar a instalação das suas imagens no módulo. E já digo por que ele não é exclusivo do Torazon. Porque nessa ferramenta do Tese, você consegue instalar as mais diversas imagens. Você pode instalar o Torazon, ou você pode instalar alguma imagem no iOcto. Você pode instalar alguma imagem do Android, por exemplo. Então, você não está preso, né? Instalar apenas imagens do Torazon Core. Fica a sua opção conforme você está trabalhando. Além disso, você também pode instalar por USB ou SD Card. Então, você coloca a sua imagem, a sua distro em uma USB ou um SD Card. E quando você colocar no seu módulo, a ferramenta Toradex Installer vai reconhecer ali um dispositivo externo e você pode instalar a sua imagem dessa maneira. Um outro recurso muito legal também do Tese é que você consegue fazer a instalação automática de imagens para o Bix de produção. Então, se você tem ali vários dispositivos que você quer instalar a imagem, em vez de você precisar ficar clicando para instalar para cada dispositivo, levando um tempo enorme, você consegue configurar o Tese ativando uma flagzinha ali na ferramenta. E basicamente, quando você espetar no módulo USB ou SD Card com a sua imagem, automaticamente o módulo vai carregar a imagem e vai instalar a sua imagem. Legal? É um recurso bem legal do Tese também. Seguindo, então, vamos falar sobre Visual Studio Code. Então, beleza, você instalou a sua imagem lá com o Tese e agora você vai começar a desenvolver uma aplicaçãozinha, fazer um Hello World. e você pode usar, então, o VS Code, mas mais específico ainda, você pode usar a extensão que a Toradex criou para o Toraiso em relação ao VS Code. Essa é uma extensão que você consegue fazer o deploy da sua aplicação direto para o módulo de uma forma muito fácil. Basicamente, você vai apertar F5, por exemplo, já vai fazer todo o build da sua aplicação, já vai mandar para a placa, bem fácil mesmo. Além disso, na extensão, você também consegue fazer depuração remota. Então, se você quer acompanhar como está a execução do seu programa, colocando o Breaking Points, passando linha por linha a sua aplicação, você também consegue fazer isso pela extensão do Toraiso no VS Code. E, além disso, a extensão, ela já tem um suporte integrado a várias tecnologias, tem suporte a C, tem suporte a C++, suporte a Python, C Sharp, .NET, tem suporte também a AspNet. Se você quiser fazer uma interface gráfica, por exemplo, em QT, QML, isso está dentro do C++, também tem suporte a essas tecnologias. Tem ali uma variedade bem legal de tecnologias que você pode utilizar para o seu projeto. Beleza? Então, vamos falar também de Toraiso Core Builder. Então, até agora, você usou o Tese para instalar a sua imagem no módulo. Você fez ali o Hello World usando a extensão do VS Code. Agora, você quer colocar uma cara mais de sistema embarcado para a aplicação, que é sair ali do Hello World. Então, você quer começar a mexer com os periféricos, por exemplo, quer monitorar algum dado de algum sensor, acionar algum motor. E, bom, para quem já tem um pouquinho de familiaridade com o Linux embarcado, quando a gente fala sobre configuração de periféricos, é muito comum a gente ter que fazer uma modificação na Device Tree. Fazer modificar o Device Tree, fazer um Device Tree Overlay, que são modificações a nível de SEO. Essas modificações, você pode usar o Toraiso Core Builder, que é uma ferramenta de linha de comando, e também vai facilitar você realizar esse tipo de mudança a nível do sistema operacional. Certo? Além disso, eu também coloquei de exemplo uma outra modificação a nível de SEO, que o Toraiso Core Builder ajuda bastante na adição de Space Screen no seu sistema. Se você quer mostrar uma imagem ali em tempo de boot no seu sistema, o Toraiso Core Builder também consegue fazer essa modificação, que é a nível de SEO. De uma forma bastante fácil. Beleza? Então, instalou a imagem, começou a desenvolver a aplicação, colocou uma cara de ser embarcado com a aplicação, agora chegou a hora de você colocar o seu projeto em produção. A Toradex não vai parar de te ajudar só a ter o desenvolvimento. Senão, a Toradex vai te dar o suporte para você garantir uma boa manutenção para o seu projeto, quando ele está ali em campo funcionando. Então, eu tenho o Toraiso Over The Air, que vai ser uma plataforma que vai possibilitar você realizar... Você... Opa, desculpa. Perdão. Então, o Toraiso Over The Air, ele vai ser uma plataforma que vai possibilitar você fazer atualizações remotas para o seu dispositivo. Então, você precisa, por exemplo, enviar algum patch, por exemplo, para fazer o fix de algum bug para um dispositivo que está em campo. Você consegue usar a plataforma, então, para fazer esse upload, né, desse pacote contendo esse patch. Além disso, pela plataforma, você também consegue fazer o monitoramento dos seus dispositivos. Eu comentei até que, por padrão, tem algumas métricas que já vêm habilitadas, que é a temperatura, consumo de CPU. Então, você consegue monitorar esses dados pela plataforma também. Você consegue também, inclusive, adicionar outras métricas que você deseja monitorar. E a plataforma, ela é uma página web bastante intuitiva, bem fácil de utilizar. Legal? Bom, esses são, então, os componentes do Torizon. Agora, a gente vai para uma parte mais interessante. A gente vai para uma parte mais mão na massa, né, hands-on. E para essa parte prática, então, eu vou usar uma Dahlia Carryboard, que é uma placa base. E o computador em módulo que eu vou usar é o Verge MX8MM. Perfeito? Legal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando vocês compram um módulo da Toradex e vocês ligam ele, né, energizam na alimentação, e se vocês estiverem conectados ali também a um monitor, essa é a telinha que vai aparecer. Essa telinha aqui é justamente a do Tese, né, a nossa ferramenta que vai facilitar a instalação de imagens no seu módulo. Então, já tem uma listinha aqui de imagens que eu posso escolher para instalar. Tenho aqui o Torizon for Explosion Containers com Print RT, sem Print RT. Posso instalar no módulo uma imagem do Tese mesmo. Posso instalar imagens do Ioptro, imagens de referência, se você opta por utilizar o Ioptro, você pode pegar essas imagens de referência e a partir delas construir a sua distro. Posso escolher também a imagem do QT, o QT Fortify Creation. Legal? Bom, mas claro, nesse webinar, o foco vai ser o Torizon, mas é legal comentar, né, que tem duas opções do Torizon, uma com Print RT e uma 100. Essa do Print RT é uma versão do Torizon Core que vai ter suporte a sistemas operacionais operacionais de tempo real. Então, se a sua aplicação demanda esse recurso, você pode instalar essa imagem com Print RT. No meu caso, como vai ser um... Como vai ser... Aplicações práticas, né, bem simples, bem simples. Eu não vou instalar com Print RT. A instalação é muito simples, é clique duplo aqui na opção que você deseja. Ele vai perguntar se você quer mesmo instalar. E você vai clicar em sim. E ele já começa a instalação do módulo. Demora poucos minutinhos, uns dois minutinhos a imagem já está instalada. Eu não vou instalar aqui com vocês, porque eu já tenho instalado aqui no meu módulo. Então, para a gente ganhar um tempinho. Perfeito? Beleza. Bom, eu vou só reiniciar aqui o módulo para mostrar para vocês. Eu estou no meu terminal. Eu tenho aqui conectado o meu dispositivo, o meu serial. Ele está fazendo o boot. Legal. Vou colocar aqui o meu login. Vou colocar também a minha senha. Legal. Estou com... Estou com acesso, então, pela serial ao meu dispositivo, né. No caso, estou usando o Minicom. Para mostrar para vocês o Portainer, eu vou pegar aqui o... o IP da minha placa. Eu dei um ifconfig. Esse daqui é o IP da minha placa. Vou fechar aqui. Para acessar o Portainer de uma forma web, vai ficar mais fácil, né, de eu mostrar para vocês. É só eu colocar aqui no meu browser o meu IP da minha plaquinha, acessar e ir acessando na porta 8840. Quando você instala o Troison Core, se você tem um monitor ou algum display conectado, ele vai mostrar essa telinha aqui no display. Eu vou acessar aqui pelo site, né, tem essa opção para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Quando vocês acessarem, então, ele vai pedir para você colocar uma senha. eu já tenho aqui uma senha cadastrada. Por padrão, o login é admin. E eu vou colocar, então, a minha senha. Opa, deixa eu dar uma olhadinha. Por um momentinho. Aí, agora sim. Beleza. Então, aqui a gente está na página do Portainer. Eu vou clicar aqui em Primary. Então, ele já me mostra todas as imagens que eu tenho no meu dispositivo. Ele me mostra todos os containers. E uma coisa que é legal comentar também, quando eu instalo a minha imagem no Tese, vocês percebam que está escrito que o nome da imagem é Torison Core with Evaluation Containers. O que são esses Evaluation Containers? São três containers que a Toradex ela mantém, ela é mantenedora diretamente, ela tem um suporte direto a essas aplicações. Que são o Portainer, que a gente está mexendo aqui, o Portainer, ele é uma plataforma de gerenciamento de containers. Então, percebo que eu consigo acessar os meus containers, acessar minhas imagens. Eu consigo visualizar as Docker Networks no meu dispositivo. Se eu quero fazer com que os dados sejam persistentes no meu container, eu consigo aqui gerenciar os volumes, por exemplo. Legal? Um outro container que também a Toradex mantenedora é o Weston. O Weston, ele é um serviço, uma aplicação que vai disponibilizar você rodar qualquer tipo de interface gráfica no seu dispositivo. E também, nós temos também um outro container que a Toradex mantém, é o Kiosk, que é uma aplicação que vai possibilitar você usar um browser no seu dispositivo, na sua aplicação. É, por curiosidade, né? O mais comum é a gente usar os browsers do Kog ou do Chrome. Legal? Bom, então, falando aqui do Portainer, vamos brincar um pouquinho aqui com ele. Eu vou clicar aqui em containers. Ele vai me mostrar todos os containers que tem no meu dispositivo, os containers em execução e também os containers que estão parados. E aqui, né, os três containers de execução são justamente os containers que a Toradex mantém diretamente. O Kiosk, que possibilita você usar um browser no seu dispositivo. O Weston, que possibilita você rodar uma aplicação gráfica, né, no seu dispositivo. E o Portainer, que é justamente o que a gente está usando agora, que você consegue gerenciar os seus containers ali no seu dispositivo. Nós, então, nessa parte do Zon, nós vamos lançar um container bem simples. Vou clicar aqui em Add Container. Aqui eu vou colocar um nome para o meu container. My Webinar Container. Legal? E aqui, então, eu tenho que colocar a imagem do meu container, né? A imagem, ela é basicamente um passo a passo, uma receita do que vai... o que o meu container vai ter, né? Qual que é a aplicação? Ele vai ser baseado em alguma distro? Qual biblioteca ele vai usar? Ele tem alguma pasta dentro do container? Porque o container ainda mais é que uma instância dessa imagem, certo? Então, você vai rodar a imagem e vai gerar essa instância que é baseada na imagem que você deseja, que você escolhe. Aqui, para escolher a minha imagem, eu vou escolher aqui uma imagem que já é para o padrão do Docker, que é a Hello World. Se eu vim aqui no Docker Hub, para quem não conhece o Docker Hub, ele funciona como um kit hub de containers, a grosso modo, né? Mas, basicamente, ele reúne vários repositórios de imagens, na verdade. Então, se você fez a aplicação, se desenvolveu a sua imagem, você pode mandar aqui para o Docker Hub para ter salvo, né? Se eu colocar a Hello World aqui na busca, eu vou poder ver a imagem referente ao Hello World aqui. Então, beleza. Essa daqui é uma imagem oficial do Docker mesmo. É o primeiro container que o pessoal costuma lançar só para mostrar ali o container de boas-vindas, né? Legal. Então, é essa imagem mesmo que a gente vai usar de Hello para a Soul World. Eu vou clicar aqui no Deploy the Container. Então, a gente consegue ver aqui o nosso container rodando, My Webinar Container, está no status de running. Se eu clicar aqui nesse íconezinho aqui de logs, eu consigo ver justamente qual é o output do meu container. Então, percebam aqui que o meu output é o Hello Phone Docker, uma mensagem de boas-vindas ali para você que está começando a mexer com os containers. Legal? Bom, esse então é o container, né? Um dos containers que a Toradex mantém diretamente. E para a próxima parte aqui do nosso hands-on, eu queria mostrar para vocês também o Visual Studio Code. Então, deixa eu mostrar para vocês. Bom, então, esse daqui é o Visual Studio Code, né? Acredito que muita gente conhece, é uma ideia bastante famosa. E o que eu queria mostrar para vocês, então, é que a Toradex, ela criou uma extensão própria para o VS Code. Se eu clicar aqui na abinha de extensões e procurar por Toraison, se eu procurar Torais ou Toradex vai mostrar os mesmos resultados, então, eu consigo instalar a extensão. A extensão é essa daqui, Toradex Torais no Suporte. Essa, no caso, é a Early Access. Então, a Early Access é uma versão que, por exemplo, rolou algum tipo de bug ou vai lançar uma nova feature ou algo do tipo. Primeiro, os desenvolvedores aqui da Toradex e Toraison, eles mandam para essa versão Early Access. Aí, confirmado que está funcionando tudo certinho, aquele bug fix, aquela feature, aí, então, isso vai para a versão stable, que é essa versão aqui, Toradex Toraison do Suporte apenas. Beleza? Fica a cargo da sua decisão, escolher qual você prefere instalar no seu VSCode. Legal? Bom, quando você instalou, então, a extensão, vai aparecer o íconezinho aqui do Toraison. Eu vou clicar aqui no ícone para mostrar para vocês. Legal? E, então, tem essa abinha aqui Devices. Aqui, eu já estou com o meu dispositivo registrado, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo como eu conecto, então, o meu dispositivo, como registro o meu dispositivo aqui na extensão. É muito fácil, eu clico aqui no sinalzinho de mais. Eu posso, então, detectar o meu dispositivo tanto pela porta serial como pela rede. Eu vou clicar aqui pela rede. Aqui, ele vai pedir o meu IP. Mais cedo, eu dei a dica para vocês como o meu IP. Eu posso acessar a minha plaquinha pela serial, como no minicom, por exemplo, usar o comando ifconfig do Linux e pegar o meu IP por lá. Então, como o meu dispositivo já está registrado, eu não vou colocar, eu não vou prosseguir aqui. Mas é bastante simples, você vai colocar o seu IP, por exemplo, ele vai pedir qual é o seu login, vai pedir sua senha. Aí, colocou, já vai aparecer aqui o dispositivo registrado. legal? E tem algumas coisas interessantes para a gente ver aqui também. Aqui pela extensão, eu consigo ver, então, as imagens que estão instaladas, eu consigo ver os containers, eu consigo acessar a minha plaquinha também por SSH, só eu clicar aqui nesse íconezinho aqui, SSH Terminal, eu já estou acessando, então, já estou aqui dentro da plaquinha. legal? Beleza. Vamos falar, então, sobre a criação de um projeto aqui na extensão. Eu vou apertar a tecla F1 e vai abrir essa abinha aqui de comandos. Eu vou digitar Create, opa, acho que travou. Eu vou digitar a palavra Create e eu já consigo ver aqui as tecnologias, que a extensão tem um suporte direto. Posso criar ali uma aplicação C++, AspNet, Python, .NET. Aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês, eu vou criar até aqui, vou dar uma outra janela para mostrar melhor para vocês como funciona, então, para criar um projeto ali em QML. Vou clicar em Create C++ Application, e eu vou colocar o nome, Webinar QML App. Ele vai pedir um local para colocar a aplicação. Eu vou colocar aqui nessa pasta aqui mesmo, só para mostrar para vocês. Aqui, 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 ele já pergunta qual o template que você vai desejar para criar a sua aplicação. Se você quer criar um projeto com base em AutoTools, com base em CMake, com base em Makefile, e aqui, eu consigo também criar um template de QT, QML, QT Widgets, legal? Bom, como eu já tenho aqui o meu projetinho criado, eu não vou criar outro projeto. Eu vou só fechar essa janelinha. Legal. Então, eu vou clicar aqui no meu Explorer, da extensão, aqui são os meus arquivos. A única modificação que eu fiz a partir do template é nesse arquivo mainwindow.qml, então, é uma aplicação bastante simples, eu tenho aqui o meu elemento de window, que tem o tamanho de 1.200, a largura de 1.200, tamanho de 800, coloquei ali um nomezinho de Horizon Webinar para ser o título ali da aplicação, coloquei então um elemento de retângulo, que basicamente vai pegar todo o tamanho ali do window, e dentro desse retângulo coloquei mais dois elementos, o elemento de texto para ser um hello world só, bem simples, e também coloquei uma imagem com o logo da Dra.Vex. Lembrando que, se você quer brincar um pouquinho de QML e colocar imagens, você precisa configurar esse arquivo aqui, qml.qrc, que é o arquivo de resources do QML, e você precisa nesse arquivo então indicar qual é o path da sua imagem, que você vai querer mostrar ali na sua aplicação. Beleza? Então, eu vou rodar essa aplicação, mas antes de rodar, se eu dar o comando dockerps, já tem alguns containers rodando, e eu vou matar, que a gente diz, os containers que estão aqui. Eu vou fazer isso porque esses containers que estão rodando, eles usam interface gráfica, e se eu tentar lançar a minha aplicação como interface gráfica, vai dar um certo conflito. então, por isso, eu vou ter que matar esses containers. Só um momentinho. Legal, se eu dar um dockerps, eu vejo que eu não tenho nenhum container rodando na minha aplicação. Beleza, então, muito simples, eu fazer o build da minha aplicação, rodar ela, eu vou apertar a tecla FC. Ele está fazendo todo o build. Legal, está terminando o deploy. Legal. aqui, então, eu já estou no meu modo de debug, eu posso ir passando linha por linha, para fazer toda a depuração do código, se eu fizesse colocar algum breakpoint também. E eu vou clicar aqui para prosseguir. Beleza, minha aplicação está rodando no meu displayzinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. aqui, eu tenho aqui o meu displayzinho com a aplicação bem simples, Hello World e o logo da Toradex ali do lado. Legal? Deixa eu voltar aqui. Acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Legal. Então, essa é a extensão, é bem simples fazer o deploy da sua aplicação com ela, é um comandinho ali, você aperta F5, já faz todo o build, já manda, já faz o deploy do seu dispositivo. Legal? Então, para essa última parte do hands-on, eu queria mostrar para vocês um pouquinho também da plataforma do OTA. Que é essa plataforminha aqui. Legal? Então, é aqui que você vai registrar os seus dispositivos para fazer atualizações remotas, o envio de algum patch, é aqui que você vai fazer também o monitoramento dos seus dispositivos e também uma plataforma que a ideia é ser bem simples de utilizar. Então, eu vou registrar o meu dispositivo aqui nessa abinha de recent devices, tem essa opção de provision device. Um momentinho. vou tentar desligar o compartilhamento e compartilhar de novo. só um momentinho, vou ver por que que ele está com o tempo de resposta todo demorado. Só um momentinho, pessoal. o que agora foi, vamos dar uma olhadinha. Isso. Ele está um pouquinho lerdo, mas agora acho que ele está respondendo. Então, eu vou botar ali na minha plataforma, eu vou clicar aqui em provision device. bom, então, ele vai mostrar essa telinha que é justamente para a gente registrar o dispositivo na plataforma. Eu vou copiar esse comando que ele coloca, posso clicar aqui nesse botãozinho aqui, que ele já vai copiar para a minha clickboard, copiar, vou clicar aqui em dismiss. Beleza. Eu vou voltar, então, para o terminal do meu dispositivo. Beleza, então, a gente copiou ali o comando para a gente registrar o dispositivo e o próximo passo vai ser acessar aqui o terminal da plaquinha, eu vou clicar aqui na extensão que eu consigo acessar por SSH aqui na plaquinha pela própria extensão. Beleza, então, é só copiar o comando, o comando bem grande, mas ele vai ali puxar todos os containers necessários para fazer esse registro na plataforma. Legal, ele pede aqui a senha também. Se eu voltar aqui na plataforma, já percebam que o meu dispositivo está registrado. Legal? Então, agora, eu queria mostrar para vocês também, se eu clicar aqui nesse dispositivo, aqui ele está mostrando os dados de monitoramento que eu comentei com vocês que já havia aplicado para o padrão, ele está carregando esses dados, então, a temperatura da CPU, o consumo de memória, e eu consigo ver pela própria plataforma. Legal? E eu queria mandar uma aplicação, mostrar para vocês, mandar uma aplicaçãozinha, pelo OTA, mandar uma aplicaçãozinha de forma remota para o meu dispositivo. Ok. Agora, eu vou, então, mandar aqui, vou pegar só o arquivinho de Docker Compose, eu vou clicar aqui em Add New Package, Docker Compose, e aqui eu vou colocar o meu arquivo de Docker Compose da minha aplicação. Eu criei esse arquivo de Docker Compose, eu vou mostrar para vocês, aqui na minha área de trabalho, AppDemo, deixa eu ver, opa, área de trabalho, WebCash, aqui o meu arquivinho que eu fiz do Docker Compose. Ele vai lançar uma aplicação bastante simples, é uma aplicação que tem a biblioteca LibGPIOD, que é uma biblioteca bastante moderna para controle de GPIO, beleza? Então, uma questão só bem simples, eu tenho o meu Docker Compose aqui com o nome do container, que é DemotoraDex, ele vai puxar essa imagem contendo a LibGPIOD, ali na porta 6502, e vou, então, habilitar DevGPIOChip3 para a gente acionar um ledzinho. Legal? Eu já tenho aqui, então, eu vou clicar em AtletaDockerCompose, eu vou selecionar o meu arquivo, aqui no caso, esse, vou clicar em Continue, aqui, então, eu vou colocar o nome do pacote, vou colocar a versão também, clicar em Upload e ele já vai registrar esse pacote na plataforma. Para eu mandar o pacote para o meu dispositivo é muito fácil, eu vou clicar aqui em Share Update for this device, eu posso mandar, então, o meu Docker Compose, mas também posso mandar um pacote que tem uma atualização a nível desse sistema operacional, isso também é possível, mas no caso, vai ser o Docker Compose. Vou selecionar, então, o meu arquivo, né? que é justamente esse, eu vou selecionar a versão dele, tá bem? Eu coloquei o 1.0 antes e vou clicar em Finish e ele já vai enviar esse arquivo para a minha plaquinha. Quando ele envia, ele vai fazer o reset da placa, vai fazer o reboot da placa e assim que ela iniciar de novo, ela já vai estar com o Docker Compose nela. Legal? Então, como a gente está um pouquinho além do tempo, eu vou mostrar para vocês essa aplicaçãozinha que eu mandei, que é justamente esse Docker Compose aqui. Então, eu iniciei a aplicação com a LibGPOD, justamente esse container aqui, eu vou acessar, vou entrar no container pelo comando Docker exec e eu quero ver o bash dentro desse container. Legal? Então, eu já consigo dar, por exemplo, o comando GPIO info para ter informações sobre GPIO e posso usar o comando GPIO set para justamente setar ali um pino de GPIO. Nesse caso, na verde, eu vou usar o pino ali do bank 4, banco 4 e a linha 26 igual a 1. Esse é o comando então, que vai ligar um LEDzinho aqui na minha plaquinha que está conectado. Eu vou mostrar para vocês aqui também o LEDzinho. só um minutinho. Aqui, essa daqui, acho que vocês já conseguem ver pela câmera, né? E aqui a gente tem o nosso LED ligado, então. Legal? pelo comando ali da GPIO 7 da LibGPIO tranquilo. Eu vou voltar aqui então para a minha câmera para vocês verem. Legal! Então, a parte de zoom é essa. Eu espero que vocês tenham curtido e que vocês tenham uma noção melhor sobre o que é o Torizon. Beleza? E, então, vou passar para o Fábio. A gente tem alguma perguntinha aí, Fábio? Fábio, a câmera está ligada agora. E aí, Fê, tudo bom? Obrigadão por explicar, pelo hands-on que você colocou. Valeu, foi bem legal. Bom, temos várias perguntas, sim, na verdade. Deixa eu colocar aqui para você ver para a gente conseguir responder. Deixa eu colocar se são o Q&A. Vou colocar minha tela. Felipe, você ainda consegue ver minha câmera? Então, tá bom. Bom, vamos lá. A primeira pergunta aqui que o pessoal mandou, obrigado, pessoal, também, pelo tempo. A gente vai começar a parte de Q&A agora. E a primeira pergunta que fizeram aqui foi sobre a licença, doutorado. como funciona a licença do Torazon. Essa eu até vou tirar aqui, pedir a licença aqui para responder, tá, Fê? Mas a licença do Torazon, o Torazon Core, que é a parte do sistema operacional, da parte de container e tudo mais, ela é open source, então você consegue buildar seu próprio, você consegue fazer o seu próprio Torazon Core, você consegue pegar essa imagem e mexer do jeito que você quiser, tá, então a parte é um open source mesmo. E isso facilita algumas coisas, às vezes, se a pessoa quer alterar alguma parte do Torazon Core. E só que a parte já do Torazon, que é a parte de cima, que é uma parte de serviço, que é a parte de OTA, a parte de atualização remota, de gerenciamento de frota. Isso já é um serviço do Toronavex. E, bom, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta aqui, eu estou indo um pouco por ordem, qual é a curva de aprendizagem, a diferença de curva de aprendizagem entre o Torazon e o Ioptor? O Fê? Legal, foi uma pergunta bem interessante. Bom, então, no Torazon, a Toradex, ela tem a sessão de developer, que o Fábio bem explicou ali no comecinho do webinar, que reúne vários artigos sobre o Torazon, então você consegue achar, por exemplo, um artigo que explica como que usa I2C no Torazon, como que usa ADC. Você tem muitos artigos voltados para o Torazon, tem também para o Ioptor, mas acredito até que a quantidade de relação ao Torazon é até maior. e como eu falei que o Torazon é uma distribuição ready-to-use, você vai instalar a imagem nos seus dispositivos e você já vai começar na prática a mexer no Torazon. Inclusive, a gente tem o nosso Quick Start, que vai mostrar para vocês como você faz a conexão dos cabos, por exemplo, na sua plataforma base, como você encaixa o seu módulo até você fazer a sua primeira aplicação no VS Code, por exemplo, passando a parte de OTA, como eu expliquei. Então, a gente também tem esse Quick Start que mostra bem passo a passo todas essas etapas. Inclusive, nesse webinar, toda a parte prática que eu mostrei para vocês, está registrado, fiz um artigo, um materialzinho, vou disponibilizar para vocês ainda hoje, no período da tarde, vou soltar para vocês, para vocês poderem acompanhar e cada um que vocês queiram reproduzir do lado de vocês. Lembrando também, ainda nessa pergunta que eu estou comentando, é sobre a seleção de curva de aprendizado. Então, no Iopto, além de você ter essa dificuldade, você tem que passar esses passos para desenvolver a aplicação em cima dele, você vai ter que fazer toda a geração e customização do seu SEO. Então, essa parte justamente que é a mais difícil no Iopto, você configurar justamente quais são os pacotes, quais as aplicações que vão vir direto na sua imagem. A Toradex, ela tem alguns artigos voltados para o Iopto, explicando como, um passo a passo mais básico, como gerar a sua primeira imagem, mas o Iopto, ele vai, assim, bastante além. Então, acaba que a curva de aprendizagem dele é um pouquinho mais complicada. E indo até um pouco na questão de containers, o pessoal te perguntou se você consegue criar um container via linha de comandos. que é o que você fez, certo? Isso. Também, outra pergunta muito legal, eu consigo criar o container pela linha de comando, se é um container mais simples, por exemplo, pela linha de comando eu consigo falar que eu quero tal imagem e já lança ali o container com o comando de docker run, mas também é possível eu criar containers de outra forma, utilizando dockerfile e dockercompose. O dockerfile, ele vai ser um arquivo que você vai descrever como vai ser a sua imagem, então você vai colocar ali meio que, se fosse uma receitinha mesmo, uma receitinha de bolo, o que é a sua imagem, o que ela vai conter, a partir de qual disso você vai se basear a ela e então para lançar o container você pode usar também os arquivos dockercompose que é justamente você vai explicitar como você quer rodar esse container, se você quer usar por exemplo tal porta, você quer usar tal rede dentro do docker, então tem essas duas maneiras, usando o dockercompose, iniciando, distanciando o container pelo dockercompose e também você pode, como você bem disse, iniciar o container, distanciar o container pela linha de comando, também é possível. Bom, perfeito, valeu, valeu Felipe, valeu pela resposta. Outra aqui, são algumas perguntas, pessoal, a gente vai tentar responder todas e também a gente entra em contato se tiver alguma dúvida também, tá? Mas outra pergunta aqui, bom, no hardware, no hardware específico aqui com placa base, quando você precisa colocar algum driver específico que não esteja na imagem genérica do Toro Aizão Fora, como que é realizado isso, como que faz? Nesse caso, nesse caso, você pode justamente utilizar a ferramenta do Toro Aizão Fora Builder, que é uma ferramenta que vai facilitar você fazer essa modificação de driver, modificação de vice piece, se, por exemplo, você tem você criou você tem o seu driver e você precisa modificar a administrativa e você quer aplicar, por exemplo, o arquivo de overlay. Você pode escrever o seu arquivo de overlay e pela ferramenta do Toro Aizão Fora Builder enviar esse arquivo de uma forma muito fácil direto para a placa. Certo? Então, seria esse o workflow utilizando o Toro Aizão Fora Builder. Tá, perfeito, perfeito. E voltando até alguma pergunta aqui, voltando até algumas informações antes, o pessoal viu que você estava usando uma máquina virtual usando um Linux. É possível você programar isso também em Windows? O pessoal perguntou colocar o S-Code ali em Windows, né? Então, isso é possível? Ô, Felipe, vou perguntar para você e deixar você responder. Sim, é possível sim. Inclusive, por exemplo, a extensão do S-Code funciona normalmente tanto para o Windows quanto para a Linux. Aí fica a gosto de vocês mesmo, qual vocês têm uma maior familiaridade com em qual plataforma vocês estão mais confortáveis para fazer o desenvolvimento. Mas, consola em ambas as plataformas, podem ficar tranquilos. aqui na Toradex Brasil, pessoal, somos em 30 mais ou menos aqui na Toradex e acho que cinco pessoas usam um Windows aqui. Uma delas sou eu, todo o resto usa Linux. Então, é muito usual o pessoal às vezes precisa colocar, só precisa colocar uma máquina virtual ali para usar um Windows ou um Windows por ali. Mas, beleza. Bom, outra pergunta aqui, uma pergunta bem interessante sobre quais são as diferenças entre usar um Debian direto e usar o Toraeson Core. Essa você quer responder, Fê, qual a diferença entre você usar o container através do Dragon, colocar aquilo ali no seu projeto ou você colocar o Toraeson Core. Você responde, Fê, ou você já quer responder isso? Pode responder, Fábio, o contamento. Beleza. Então, a maior diferença é que você já tem ali toda uma estrutura do Toraeson Core. Então, também, por ser o Penser, se isso te dá uma facilidade de você mexer ali no que você precisar, já é uma estrutura completa, já é uma estrutura na verdade pronta para você usar no hardware do Toraeson Core. Toda mapeada ali. Então, você tem uma estrutura também de suporte atrás disso com o pessoal de P&D, pessoal de de suporte mesmo também aqui do Brasil. E você também tem essa linha também estrutural que vai subir para o Toraeson em si, que é o Toraeson a parte de atualização, a parte de serviços. Então, você tem uma estrutura maior através do Toraeson Core. Então, da plataforma inteira. Então, isso que traz um pouco mais a robustez, essa é a diferença, a grande diferença entre você usar um e o outro. você quer agregar mais alguma coisa ou você? É bem isso, Fábio. Justamente, o Toraeson Core ele já é específico para aplicações embarcadas, como o Fábio bem disse, ele já tem essa maior performance para os hardwares da Toradex. Então, para uma aplicação ali do nicho, do ramo de sistema embarcado, o Toraeson Core é uma opção bastante legal. mas seria possível também usar um Devon, por exemplo. Perfeito, valeu, Fábio. Foi complementar aí também. E, bom, estou lendo as perguntas aqui ainda. A extensão tem suporte a JavaScript? A JavaScript não tem um suporte direto, mas você consegue utilizar JavaScript dentro do Toraeson Core, você consegue, por exemplo, montar o seu container e mandar para a aplicação e rodar normalmente, só não tem suporte direto, mas vou dar um spoiler também, essa versão da extensão ela é a 1.0 e logo, logo vai chegar a 2.0 que vai ter suporte, é uma grande variedade de tecnologias, então vai ter suporte também, inclusive, para JavaScript, vai ser possível rodar aplicações nessa linguagem. Então, assim, a resposta é de forma breve, hoje não tem um suporte direto, mas também isso não impede de você utilizar JavaScript notorais no core, só que aí no caso você vai montar o seu container e mandar direto para a placa, mas a gente tem novidades aí vindo logo, logo. Perfeito, obrigado, Pedro, valeu pela explicação. bom, tem uma outra pergunta aqui sobre diferenças entre o Docker e o Podman, que é uma outra ferramenta também que pode ser utilizada, se uma está um pouco mais defasada entre a outra e tudo mais. Bom, eu até posso responder essa, a questão que nós usamos do Docker é que é uma ferramenta já bem consolidada no mercado, o Podman também é uma ferramenta bem consolidada, mas o que nós fazemos é deixar o Docker se inspirar no Docker e colocar isso como uma ferramenta nossa mais de base ali, porque tem uma estrutura muito forte já, então por isso que a gente deixa no Docker e a gente foca nele mesmo. Você tem alguma coisa para complementar disso? É isso mesmo, o Docker acho que ele é mais consolidado que o Podman, ele vai ter mais suporte também, se você tem fácil por algum erro, por exemplo, é mais fácil você achar suporte na comunidade, um Stack Overflow, por exemplo, ou um suporte na Toradex em relação ao Docker. Então, acaba sendo uma opção que a Toradex optou. Perfeito. E tem uma última pergunta, tem uma que eu já falei um pouco aqui, que é, se pode fazer alterações modificação device preview, um dispositivo para fazer um teste com o Toradex on Core. E sim, é exatamente isso, você consegue utilizar através do Toradex on Core Builder, você consegue fazer modificações ali na raiz do Toradex on Core mesmo. E sim, é totalmente possível. bom, tem mais uma pergunta aqui, se é possível aplicar essa modificação device training de mais dispositivos por meio da plataforma Toradex on OTA. Felipe, você quer responder essa? Desculpa, Pablo, você pode repetir, por favor? Se você consegue fazer as atualizações, alterar o Toradex on Core Builder e colocar essas alterações nos outros dispositivos através do OTA. Legal, legal, sim, também é possível o OTA e você consegue fazer envios a nível de aplicação, como foi o caso no nosso hands-on, que eu enviei ali uma aplicação contendo alívio de PLD, mas você também consegue enviar pacotes contendo modificações a nível de SO. Então, quando você escolhe ali qual pacote você quer enviar para o seu dispositivo, vai ter duas opções, ou o Docker Compose que contém ali a sua aplicação, ou também a outra opção é justamente esse pacote com modificação de SO. Então, sim, também é possível. Bom, perfeito. Obrigado, Fih, obrigado pela apresentação, obrigado pela para responder as perguntas, claro, se mais essas dúvidas, né? A gente vai encerrando por aqui, porque o tempo já passou bastante, eu agradeço muito a presença de todos vocês, e todas essas perguntas também, a participação de vocês, isso é essencial para a gente, isso é muito legal também, porque ajuda outras pessoas a verem o webinar e tirarem essas dúvidas, né? Porque são muitas coisas que ficam às vezes em comum para todo mundo, tá? Então, lembrando, o webinar vai estar, ele é gravado, ele vai estar disponível daqui a uma semana para todos, tá? Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço você, Felipe, também, pela explicação de novo, e é isso aí, gente, boa tarde para vocês, valeu, e até o próximo webinar, se precisarem de algum contato, eu fico aqui disponível e vou ficar muito feliz de atender todos vocês. Beleza? Valeu, pessoal, tchau.